bom dia pessoal que a paz de deus esteja com vocês hoje estou fazendo esse vídeo aqui dia de são josé vou mostrar todas as minhas flores e hoje o meu vídeo vai ser dedicado a todas as pessoas quer dizer todos os homens com o nome de josé é um privilégio ter esse nome né nome de um santo tão importante foi o pai de jesus então a minha homenagem de hoje vai para todos os josés vou começar aqui mostrando as minhas petunhas eu sempre mostro mas cada dia elas estão mais bonitas então quando elas estiverem assim eu tenho que mostrar já comprei mais uma peça daqui estava florida mas caiu a flor tem muitas flores aqui essa flor que se chama essa planta é a maria fumaça ela solta uma fumacinha preta por essas flores quando a gente chega perto eu nunca tive a chance de conseguir mostrar mas um dia eu consigo aqui tem muitas plantas mas eu vou mostrar mesmo são as flores que estão ali hoje como serão mais abertas mais floridas mais bonitas tudo então aqui eu tô já comecei o dia hoje trabalhando nessa fonte nesse vaso que era uma fonte velha e eu transformei tudo aqui tô subindo ela com pedra cimento aproveitando que tem gente trabalhando aqui ali no galinheiro aí eu peguei as pedrinhas e peguei as pedrinhas e cimento e tô subindo ela vou botar uma planta ainda não decidi qual é a planta que eu vou colocar aqui mas eu vou arrumar uma bem bonita e vou pedir desculpas a vocês se aparecer aqui barulho porque o pessoal tá trabalhando ali no galinheiro e eles ficam é meu filho né conversa fala alto é não é muito obediente não respeita muito quando eu tô fazendo os vídeos não mas mesmo assim eu vou fazer eu não quero nem saber eu tenho que fazer meu trabalho olha que maravilha que tá isso aqui colorido bonito isso aqui as rosinhas que eu enxertei ainda estão resistindo e aqui eu vou entrar eu vou por aqui por dentro porque o que chegar na minha frente eu mostro essa daqui eu plantei agora essa e aquela são lindas lindas cada dia eu tenho uma uma roseira para plantar essa flor de cera aqui ela tá subindo andando e soltando as flores olha que coisa linda e tá cheia de borboletas olha só que maravilha então vamos seguir mais pra frente tem um seguidor meu chamado Luiz que ele ele quer muito uma planta de uma flor quer dizer uma roseira dessa cor de rosa mas eu não tenho condições de mandar porque mora longe se eu pudesse mandava flores para todo mundo mas quem vier na minha casa buscar eu tenho mudinhas olha só como é que tá isso aqui é um trabalho que vale a pena cada flor que abre é uma alegria que a gente sente e aqui nada de chover ontem choveu no centro da cidade a uns 15 minutos daqui e aqui nada continua seco a gente tá tudo preocupado sabe o que que acontece nesse sítio nesse alto aqui que demora para chover essa planta aqui cada dia tá mais bonita e duradoura a flor dela tá cheia de vagem quando tiver as sementes eu vou fazer bastante mudas porque ela é muito bonita pra plantar assim fazendo uma cerca é um charme todas as roseiras aqui estão florindo desde as pequenininhas até as grandes as minis vou dar a volta aqui por dentro e vou voltar por outro lado olha esse caço aqui escondido olha que coisa bela eu gostei mais dessa flor essa rosa eu comprei em João Pessoa uma mudinha na floricultura de Manuel quero deixar aqui meu abraço para Manuel não sei se ele vai ver esse vídeo mas foi lá que eu adquiri muitas plantas que eu tenho aqui na floricultura dele tudo que chegava de novidade ele me avisava e eu ia buscar olha esse caço as galinhas continuam ali dando cheiro gente essa planta eu sempre gosto de dizer o nome dela porque também não tenho certeza se é mas chama de viuvinha essa daqui é da família das margaridas se chama gailardia vou deixar ela dar sementes as minhas bromelias botei aqui tudo no pé da cerca aqui e os meus pimentões o rei longo já está nascendo olha só que lindo mesmo sem chuva vou mostrar também aqui como é que estão as mini rosas brancas do chão e eu vou estou precisando fazer uma limpeza vou escolher um dia dessa semana só para para fazer limpeza aqui nelas de longe parece parece umas pipoquinhas olha só tem um monte e eu estou fazendo vasos pendentes com ela estou tirando do chão estou com pena delas aqui bem embaixo das outras vou deixar só grandes aqui mas esse ano eu vou deixar elas aqui mas vou tirar bastante mudas aqui olha como é que está meu pé de ciriguela todos os dias eu estou colhendo aqui mas quem usa mais são os os saguinhos que vem para se alimentar vamos dar uma voltinha eu não quero chegar para perto do pé de um vô por causa do barulho gente olha que belezura que está isso aqui meu cosmo que a minha amiga me deu vão ter bastante girassol mas não nasceram mas eu vou repetir olha que belezura não tem amarela olha minhas vinhas amarelas já estão com flores ali pelo jeito é miudinha ela é grande não aqui tem uma grande dobrada cor de rosa nem parece olha só olha só como é dobrada nem parece vinha parece uma rosa e aqui está cheio está nascendo em todo canto e eu vou deixar tudo renovado tudo renovado mesmo sem começar a chover deu uma chuva só que molhou o chão já tem até um mês e as plantas se renovaram e começaram a botar flores e flor demais e flor demais e mais vinha aqui roseira e estou encantada com tanta flor e eu sei que vem muito mais olha esse pé de rosa aqui como está soltando muitas e de cima até embaixo em cima olha embaixo o tanto de botões aqui as do chão essa aqui é a roelha rasteira ela nasce sem eu plantar as sementinhas caem elas nascem mas também elas são muito sensíveis gente olha que beleza eu fico encantada com tanta cor agora eu vou levar vocês lá na frente para mostrar uma rosa lá olha que delícia não é atrás não é no jardim da frente aqui ainda é no de trás é porque eu cheguei mais para perto porque eu tinha mostrado ela só de longe e vou mostrar mais uma ali para poder chegar lá na frente e aí 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 Tchau, tchau. Aqui é o mini jardim que eu ia passar lá pra trás, mas ainda não tive tempo. E eu quero fazer um mais bonito e bem ampliado, então eu tô aqui esperando. Mas eu vou mudar. Aqui é uma planta nova que eu botei aqui, ainda não sei o nome. Gente, olha só o que foi que eu vim mostrar pra vocês. É a dália. Minha rosa dália. Vou entrar pra mostrar pelo outro lado. Logo na entrada tem essa boneca de milho aqui, né? Pra me receber. Olha só. Eu tirei o fiozinho que passava aqui, então agora eu entro por esse lado. Tem umas plantas que estão bonitas, outras não. Olha, um cacho de rosa lindo aqui atrás. E essa flor aqui, dizem que o nome dela é Cajado de São José. Era isso que eu queria mostrar no dia de hoje. Pra completar a minha homenagem. Olha como é que estão minhas... As cistáceas. As cistáceas. As cistáceas vermelhas. Aqui é uma... Uma dália, né? Que ficou o bubo aqui embaixo. Ela brotou todinha. E aqui... São as belas que eu tava querendo mostrar. Olha só. Que coisa mais linda. Já tô murchando. Muito grande. Olha o tamanho dessa rosa. Dentro da minha mão. Olha só. Enorme. E vai sair mais. Essas daqui são novinhas. Ainda tem botões. E a minha lamanda... Me deu a primeira flor. Lamanda amarela. Olha ela ali. Que bonita. A primeira flor da lamanda. Eu queria muito flores amarelas. Gente, eu deixo aqui... O meu bom dia pra vocês. Desejo muita paz. Felicidades pra todos. Peçam que curtam. Que compartilhem. Que falem alguma coisa. E as borboletas já estão aqui... Acabando com tudo. Beijo.